Bom, Jesus voltou, ajuda a realizar o sonho dos 100 mil seguidores e ajuda a chegar em 100 likezinhos nesse vídeo, hein Brasil? O que que tá pegando aqui hoje, hein? Olha Brasil, qualquer pessoa, o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus? Será que a gente teria alguma coisa de diferente? A perfeição do paraíso de Deus é o que a gente vai ver aqui agora. O que que é o paraíso, então? Pois é, inicialmente seria esse lugar, um jardim que Deus teria plantado, ali ele colocou o homem e a mulher e ali ele conversava, se relacionava, como nós estamos falando aqui, né? E uma vez que isso foi encerrado, o homem foi lançado fora do paraíso e é onde a gente vive. Mas o que que esses... Mas e aí, então se o Adão e Eva não tivessem comido fruto, tava Adão e Eva até hoje lá? 50 mil anos no mesmo paraíso? Meio vago isso pra mim, hein? Dois primeiros seres humanos tinham o que a gente não tinha. Como que era? Isso, excelente pergunta. Eles foram criados sem pecado, mas com a possibilidade de desobedecer. Com o livre-arbítrio. Com o livre-arbítrio. Eles eram imortais? Até aquela altura, isso é uma questão difícil de responder. E você vai descobrir isso, né? O pessoal fala, rapaz, você vai conhecer lá com o Nicodemus, o Nicodemus sabe tudo. O Nicodemus tem muita coisa que eu não sei. Muita coisa. Bom, hein, Nicodemus? E eu não sei aquilo que a Bíblia não diz. Eu tenho uma regra pra mim. Eu vou até onde a Bíblia vai. Onde ela para, eu paro. Porque dali pra frente é especulação. Então, as pessoas perguntam, o que teria acontecido se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus? Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Bom, eu vou partir do princípio aqui, hein, cara. Eu acho que estava tudo já programado pra isso acontecer. E pra gente estar aqui hoje. Se Deus sabe tudo. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele já estava imaginando o que iria acontecer, né? Eu acho que não foi nenhuma surpresa. Meu ponto de vista. Eu estou querendo aprender aqui, pessoal. Pelo amor de Deus, sem intolerância religiosa, sem blasfêmia. Quero ser uma pessoa que aprenda e que melhore cada dia e mais. Eu não vou especular sobre isso. Por que a Bíblia diz que eles tinham e que a gente não tem? Eles tinham essa comunhão com Deus. Eles foram criados justos e retos. Não tinham inclinação pro mal. A vontade deles era ligada a Deus. Mas havia a possibilidade... Adão e Eva, Brasil. Adão e Eva eram irmãos ou não? Não tem nada a ver. Já estou viajando. Eles escolherem se separar de Deus. E sair de Deus. Inclusive, o Agostinho, que é um pai da igreja muito conhecido do século IV, ele tem uma definição em latim, que eu não me lembro aqui o latim, mas eu sei a tradução em português, que eu acho que explica bem, inclusive, os diversos estágios da humanidade. Ele dizia que lá no... Ele diz, no paraíso, Adão podia não pecar, se ele quisesse. Ele podia uma coisa e outra. Depois que ele escolheu pecar, nós entramos num estado em que nós não podemos não pecar. Espera aí, mas foi Adão que pecou ou foi Adão e Eva que pecou? Estão colocando a curva só no Adão ou eu estou perdendo a história aqui? Entendi. Depois que somos religados a Deus pela obra de Cristo, e mais tarde a gente pode conversar mais sobre isso, eu posso não pecar. Eu posso estar diante de uma tentação e pela força que vem de Cristo, eu posso dizer, eu não quero. Entendi. O último estágio que a gente aguarda, que é o retorno de Cristo a esse mundo, e quando então nós seremos livres da presença do pecado, é eu não posso mais pecar. Eu sou... Eu não consigo pecar. Nem consigo. Eu não quero, não posso, não vou, porque a questão do pecado foi resolvida definitivamente. Porque pensa nisso. O pessoal fala sempre no paraíso futuro. Cristo vai voltar, vai... Agora, e muita gente às vezes diz assim, vai ser igual lá como era no começo. Não presta. Porque lá no começo havia possibilidade do pecado. Mas nessa novo cenário, não haverá mais, porque o problema do pecado foi resolvido. E aí, Brasil, vocês entenderam? Porque eu viajei legal nesse vídeo aqui, não entendi absolutamente nada do que o Nicodemus quis dizer. Ajuda eu a entender isso daí. E aí, eu vou realizar meu sonho de chegar nos 100 mil seguidores. 100 likezinhos nesse vídeo também. Abraço agrado da Cibernética. E fui!